Pessoal, a gente vem falando bastante aqui na bancada, a gente vem falando bastante de economia. Acho que um esquema que é importante a gente falar, foi uma promessa de campanha do Lula, é a questão do salário mínimo, a tão dita isenção para pessoas que ganham até 5 mil reais. Quando a gente fala, é muito fácil falar, mas a execução às vezes não é tão simples quanto a gente acha. Alguns estudos feitos pelo PT mostram que 60% da arrecadação é justamente nessa faixa, que é de até 5 mil reais. Faixa essa que o Lula quer isentar, então, o pagamento do imposto de renda. Queria trazer um outro dado aqui, só como uma curiosidade, que segundo o Diese, o salário mínimo para você sobreviver com o mínimo de conforto, dignidade aqui no nosso país, deveria ser algo em torno de 5 mil e 600 reais. Esse é um estudo feito pelo Diese. Bom, dito isso, pessoal, agora a equipe econômica do Lula disse que não será possível fazer essa isenção nesse ano para poder manter as metas fiscais. Isso foi dito pelo Ministério da Fazenda e também pelo Ministério do Planejamento. Isso vai ter um custo político que é muito grande, porque foi uma das bandeiras levantadas pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral. Queria começar com o Kim Rafael. Essa isenção de 5 mil reais é possível de alguma forma? Pois é, não sei, não sou economista, mas como os próprios economistas ligados ao PT já disse que não tem como, então imagina só o rombo que seria, obviamente, se aceitassem colocar a partir dos 5 mil reais. Mas eu me lembro muito bem da campanha, eu me lembro muito bem dos debates, inclusive foi um debate da Globo, né, que o Lula todo pomposo olhou para a Câmara e disse eu vou garantir isenção do imposto de renda a partir até os 5 mil reais. E isso é uma promessa que está sendo quebrada, pelo menos por esse ano. Então o que a gente espera é o seguinte, que as pessoas parem com esse romantismo político, achando que um é melhor que o outro, mas que na verdade ninguém trouxe uma real preocupação do que evidentemente esse ano nós vamos enfrentar, daqui 4 anos nós vamos enfrentar, durante esses 4 anos nós vamos enfrentar. Então eu acho que temos que entrar na realidade e o Lula, sempre populista, daquela forma, né, genuíno para mostrar às pessoas como que consegue enganar elas, trouxe essa mentira e vai ser tratado como mentira, mentiroso, porque ele não sabe exatamente o que ele falava ou o que ele faz. Então assim, para assegurar isso, é claro que ele vai ter que fazer e correr muito para que, como você colocou aqui, Victor, né, de forma política, como que ele vai se sustentar até o final do ano, ou se chegar até lá, caso não tenham vários pedidos de impeachment também, né, e a oposição nesse ano aqui na legislatura agora do legislativo é muito mais do que nos outros governos dele. Então ele tem que se cuidar, se cuidar para não realmente acabar com o próprio patrimônio político que ele acha que ele tem. Ô Luiz Neto, quando a gente está falando de isenção de 5 mil reais no imposto de renda, me parece que isso é um pouco de, é diminuir demais o debate econômico que a gente tem que ter no país, sobretudo quando a gente fala de reforma tributária. Tem a impressão de que reforma tributária é algo que tramita desde Marechal Deodoro da Fonseca, lá o primeiro presidente do Brasil, passa por vários estudos. Eu tenho pelo menos dois registros aqui, ó, que foi feito pelo, uma proposta que foi feita pelo Paulo Guedes, aí você teve aqui na região o Raul, ele tinha sido relator, acho que o Enio Verri foi relator também de uma reforma tributária, e nada passa. Será que passando-se uma reforma tributária, que é algo tão urgente para o nosso país, consiga-se talvez essa isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais? Ô Vítor, vou dar uma de Álvaro Dias, né? É a reforma da conveniência, a reforma que não prejudica aqueles que deveriam ter compromisso com a população, e eu concordo que realmente a reforma é necessária, só que eu vejo ela ser construída a passos lentos. Essa reforma foi desenhada, uma reforma efetiva, foi desenhada pelo governo anterior, 4 anos com muita dificuldade, não conseguiu levar a maioria das suas reformas à frente, nós tivemos uma reforma muito importante, que foi uma reforma construída a várias mãos na época do Temer, foi a reforma trabalhista, só que eu vejo hoje com mais dificuldades a construção de uma nova reforma por um congresso dividido e também pelo famoso Tom Aladacá, que agora foi, digamos, estatizado, né? Regulamentado, entre aspas, pelo atual governo, quando disse que coloca os companheiros, que vai ajudar quem esteve na campanha, e vai pensar também, nesse momento, nas pessoas que os ajudaram, o que é mais conveniente para essas pessoas. É muito triste, né? Porque muitas pessoas votaram acreditando que a partir desse ano já teriam essa isenção, mas esse pacote de benécias, a gente sabe que é difícil quando se trabalha com o real cenário, o real caixa do imposto pago pelo cidadão. Nenhum governo abre mão de receitas, tendo a consciência que tem compromissos para cumprir, e agora, né, para manter aí alguns auxílios, alguns compromissos, vai ter mais desafios aí pela frente. Fernando Tupan, sai ou não sai a isenção de 5 mil? Eu acharia uma boa, mas eu defendo, assim, o salário pago semanalmente, nada de fundo de garantia, nada. O cara gasta o que quiser, ele faz o que bem entende, assim, e ter um bom sistema de aposentadoria e de atendimento a idosos. Então, essa pouca vergonha que nós temos aqui, que é uma brincadeira. E olha, eu vou te falar uma coisa, aqui, você vai no supermercado ali, você compra dois refrigerantes e mais alguma coisa, já gasta 50. Então, dinheiro hoje no Brasil não vale nada. E olha, ele está se agravando com a retórica do Lula, lá com as besteiras que ele anda falando. Isso é ruim para nós brasileiros. Tem que mudar bastante o Brasil, assim, positivamente. E uma reforma tributária não é o que o Fernando Haddad decidiu lá em Levos. Ele está... o Partido dos Trabalhadores quer inventar um imposto sobre consumo. O que é esse imposto sobre consumo? Para mim, está cheirando uma nova CPMF. Isso vai ser duro para nós. Isso aí, Vitor Faria, contigo. Ângelo Rigon. Bem, a se prevalecer o número inicial, que é 1.302, o salário mínimo, já vai haver um ganho real de 1,4%. O que nunca aconteceu nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro. Só aí já temos uma... isso foi uma negociação em cima daquela PEC. Se for 1.320, vai para quase 3% de aumento real. Porque, diante de uma inflação que a gente está vendo, é altamente significativo, porque a gente não teve trabalho nenhum do governo nesses quatro anos que se referiram para reajuntar. Não houve um reajuste do salário mínimo. Aonde o aumento real? Não houve. Não houve. Não houve. Não houve. É reposição de inflação. Eu estou falando de ganho real. É melhor do que mentir. É melhor a inflação de ganho real. Ô, Rigon, você não acha que é melhor do que mentir? Não. Mentir? Falar assim, ó... Eu não vou taxar até 5 mil reais, que agora não consegue, porque é mentiroso. Não, eu estou falando de salário mínimo, eu estou falando de coisa. Não, mas isso é... É promessa e campanha. Quem fez o orçamento, você sabe como é que funciona? Certeza. Porque tem prazo para entregar o orçamento, setembro, agosto, setembro. Quem fez o orçamento foi o Bolsonaro, não foi o Lula. Aí ele chega lá, vê um rompo danado, que a gente está vendo agora. Só de cartões, cartão corporativo, 75 milhões. Muito melhor. Absurdo. Cada motor se anda 100 mil reais, fora 300 militares mobilizados. Ué, vai salário mínimo? Vocês querem defender o indefensável. O que ele está, na verdade, falando? Salário mínimo ou é cartão corporativo? Vocês não ensinariam os seus filhos a serem desse jeito. Vamos... 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 Voltando à vaca fria. Voltando à vaca fria. Meu Deus. Eu não dou pelota para vocês. Voltando à vaca fria... Que bom. Isso vai acontecer. E ao contrário do que o senhor... Aliás, você fez... Eu vou lembrar de uma história agora. Você fez uma da Carlota, porque você falou que tomou o lado da cá. Mas vamos sair da Carlota e vamos falar de outro negócio. Ô meu Deus. É. É muita coisa. O ministro... O ministro do Alckmin prometeu a reforma tributária em seis meses. Em seis meses. Então daqui a seis meses, vamos cobrar ele. Não, o mesmo que falou que o Lula está voltando para a cena do crime, como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Conseguiu, né? Vamos cobrar daqui a seis meses. É. Com o fim do IPI. Desculpa, Vitor. Pode falar, Luiz. Não, eu ia falar que eu não ia tocar pandeiro, mas o Rigon me fez rir. O que eu queria dizer em relação a tudo isso é o seguinte. Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, precisa negociar com o Congresso antes. A gente sabe que depende do Congresso e do Senado. Essas aprovações, as emendas que vão vir, a oposição também vai botar alguns limitadores. Mas é importante a gente dizer que esse aumento no salário mínimo não veio desse governo. Veio do governo anterior. Não, querido. Foi feita uma PEC negociada. Ué, você meteu o boca do Lula. A PEC foi feita em que governo? Então, acho que é importante a gente colocar... Então, o final é do Bolsonaro, meu Deus do céu. É importante a gente colocar... O que a gente espera... Não, mas é que eu respeito o senhor falar. O senhor falou que não ia dar pelota, então agora quem não vai dar pelota sou eu. Eu vou dizer o seguinte... Isso aqui é um, eu faço agora. Em relação a isso. A gente tem que pensar no trabalhador. Quando a gente fala no trabalhador, esse pacote de benesses que não vai vir, a gente sabe que implica na renda direta das pessoas. As famílias dependem desse dinheiro. E outro, esse aumento, ele não é real. Ele é um aumento quase insignificante na conta. Mas é o primeiro em cinco anos. Mas é insignificante. Oh, meu Deus do céu. O que a gente tem que pensar... Que dificuldade de entender isso. Mas que veio de uma outra gestão. E o que a gente tem que pensar é o que vai ser daqui pra frente. Eu não tô querendo ser pessimista. Por isso que eu vou bater pra bonecos de goleza. Eu não tô querendo... Eu não tô querendo... Eu não tô querendo criticar o atual governo. Mas eu acho que assim, a gente tem que olhar com olhos bem abertos. Luiz Neto, vai lá. E sem paixões. Olha, eu não vejo a Eriti Rastaquera, nem o MPB dos artistas aqui do Brasil, que fizeram o L e etc. Fazer como outros ricos, milionários, estão fazendo que é assinar uma carta de apoio pra maior taxação pra super ricos. 206 pessoas, nenhum brasileiro. Em compensação, você não vê eles quebrando nada do poder público lá em Brasília. Infelizmente, né? Até porque a gente tem muitas pessoas milionárias aqui. Vemos aí a casa das lojas americanas, né? Dando pau aí. Tem muitos milionários pra serem investigados também. Mas essa reforma tributária que nós estamos esperando e aguardando, espero realmente que venha significativamente. Que realmente possa taxar, inclusive, os super ricos. Já que, né? Temos aí uma pessoa que tem um viés socialista no governo. Ok. Luiz Neto, você tem 30 segundos, depois 30 pro Rigo. Vai, isso, vai. 30 segundos. Não, só queria dizer o seguinte, colega Quinha. Acho que ele dito que a gente tem que começar a repensar. O nosso mercado, ele é menos competitivo por causa da carga tributária de impostos. A gente sabe que os impostos que vão aumentar, como por exemplo da gasolina, aumenta a sonegação. Carioca, quando eu aumento o teu imposto, você para de declarar o que você gasta pra você pagar menos. E me lembra das histórias das janelas. Na Europa, Vitor, antigamente o rei cobrava imposto pelas janelas. As pessoas começaram a tirar janelas de suas casas, viver em ambientes insalubres e começar a viver na irregularidade. Digitando aqui no Google, ironia, significado. Ironia, significado.